Música É, dá dançando e já dá pra ver que facinho Música Música De cabeça para baixo na montanha ruta Dá um frio na barriga, pulpa atrás do cante Gira, gira, dançará com Deus, eu sou gigante Vem brincar e pula, pula, pula nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 hoje o mundo é mais legal Pula, 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 vem brincar e pula Pula, 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 vem pra nossa turma